Meu nome é Lia Antunes e eu gostaria de convidar você para a nossa próxima vivência, que será muito especial. Por que especial, Lia? Porque nós vamos tratar sobre autoconhecimento. É uma vivência muito dinâmica, onde você vai aprender diversos exercícios que você vai poder colocar em prática no seu dia a dia. Para se sentir mais criativo, mais espontâneo, superar o medo de errar, superar o medo de falar em público, conhecer um pouco melhor a sua expressão vocal, a sua expressão corporal, a sua expressão criativa. É um workshop que vai te dar ferramentas necessárias para você enfrentar os seus medos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona esse processo, deixa uma mensagem aqui embaixo nos comentários, deixa um sim e a gente entra em contato com você. Muito obrigada e eu espero por você. São poucas vagas. Então, vem!